É impressionante, Baldasso, essa celebração que os colorados estão fazendo desde ontem no Rio de Janeiro. O negócio é assim, a gente vê as imagens. Onde a gente vê a imagem é colorado e festa, e a gente vê nos canais segmentados e a gente vê nas imagens da grande mídia, o vermelho tomou conta do Rio de Janeiro. Eu chamo de mobilização, Meneghete, porque significa muita coisa o que está acontecendo. Significa muita coisa, porque tem uma carga por trás. Tem uma carga por trás do que o Inter está decidindo hoje. Nós não temos uma torcida do Internacional que está mobilizada pela importância de uma semifinal de Libertadores da América. Tem toda uma carga recente, dos anos sem títulos, dos vexames dos últimos tempos. O Internacional tem a possibilidade, ao ganhar o título dessa Libertadores da América, de uma retomada de autoestima completa. Assim são as paixões. Nas paixões do céu é o inferno. Se o Inter ganha essa Libertadores da América, essas coisas ruins que nós passamos, elas viram pó. Elas viram pó. Então, essa é a nossa possibilidade. Se o Inter ganha essa Libertadores da América, essa autoestima está renovada pelos próximos anos. Não é pelos próximos meses. Pelos próximos anos é o Mundial de clubes no final do ano. É a presença na Libertadores do ano que vem, é a Recopa no ano que vem, é outro Mundial que a FIFA inventou lá antes da Copa de 2026. É tudo. Ganhar essa Libertadores da América faz o Internacional virar do avesso, se reinventar e se tornar de novo um clube expoente nas competições que participam, que não estava sendo nos últimos anos. A torcida do Inter entendeu isso. Por isso essa mobilização tão grande. Lucas Dias, de volta ao Rio de Janeiro. Lucas, vamos confirmar o time do Eduardo Cudê, por favor. Não sei nem se dá para tratar como novidade, Meneghete, mas vai ter a presença do Gumalo na lateral direita. Algo que a gente estava falando aí nos últimos dias. Na última semana, o lateral direito espanhol está ganhando a vaga do Fabrício Gustos na lateral direita, pelo menos nas últimas atividades no CT Parque Gigante, que foram com portões fechados. O Gumalo treinou como titular na lateral direita e deve começar a partida contra o Fluminense logo mais no Maracanã. O provável Inter de Sérgio Rocher no gol, o Gumalo na lateral direita, a dupla de zaga Vitão e Mercado e o René na lateral esquerda. No meio de campo, Johnny, o primeiro volante. Mais à frente, Arangues, Maurício e Wanderson e a dupla de ataque, Alain Patrick e Ener Valencia. Em relação à telegação, Meneghete, o Vitão e o Johnny não jogavam desde um tempo, estavam no departamento médico, estão retornando e já a equipe titular do técnico Eduardo Cudê e uma mudança mais simples no banco, Matheus Dias. Teve um desconforto muscular na coxa, ficou em Porto Alegre. O Gustavo Campanharo está relacionado para compor o banco. Como é que tu classificas, quando tu viu o Internacional chegando e hoje pela manhã no hotel, esse ambiente aí? O Inter tenso, o Inter descontraído. Como é que tu classifica o ambiente do que tu observou dos jogadores, comissão técnica e o corpo diretivo, Lucas? Eu senti um ambiente de muito foco na Meneghete. Talvez o momento de maior descontração que a gente tenha visto até o momento, digo por parte do Inter, tenha sido ontem na coletiva do René, lateral esquerdo do Inter, concedeu uma entrevista coletiva aqui no hotel do Internacional após a chegada da delegação no Rio de Janeiro e ele foi perguntado sobre o mano a mano, que se faz muito aqui no Brasil, enfim. E aí, na hora que ele é citado o mano a mano, ele já diz, pô, tá de sacanagem, porque ele sabia que a comparação dele é nada mais, nada menos com o Marcelo, lateral esquerdo do Fluminense, de Copa do Mundo e Real Madrid, campeão de Champions League. Talvez tenha sido o momento de maior descontração desde a chegada do Inter, porque a gente está sentindo, porque a gente está conversando com as pessoas no dia a dia, desde antes da chegada do Rio de Janeiro, com a chegada da delegação, os funcionários que aqui estão, um foco muito grande e uma mobilização que não permite muito esse acesso e aí esse acesso em relação à descontração, como a gente estava falando. Ah, o René está certo, né? Fica, fazer o mano a mano e bota ele como um dos maiores vencedores da história do Real Madrid, né? Só isso, né? Segundo o René, um dos maiores vencedores que me deu alegrias do meu Real Madrid, ele disse, né? Então, de brincadeira. Foi bem legal, gostei da entrevista do René. Outra coisa, tá? Vi vários mano a mano aí, do Sistema Azul como um todo, que colocam o Fluminense ganhando de 8 a 4, 7 a 3. Eu resolvi ontem, sem clubismo algum, fazer eu... Com 10 a 1, 10 a 1. Fazer eu comigo mesmo, mano a mano. E eu vou te dar agora a minha seleção de Inter e Fluminense. Rocher, Samuel, Nino, Vitão e Marcelo, André, Johnny, Arias e Alain Patrick, Cano e Valência. Dá 6 a 5 para o Fluminense. André, Johnny... É que ele misturou, ele misturou, foi esperto. É que o André e o Johnny estão na mesma linha. Não, eu abri o meio campo com dois volantes. O mano a mano que eu fiz deu 4 para o Fluminense, 3 para o Inter e 4 empates. Super equilibrado também. Só que o mano a mano, eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Quando a gente faz o mano a mano, ele não mede uma circunstância. Eu até falei isso na Rádio Bandeirantes ontem. Por exemplo, você faz o mano a mano com o time que tem o Messi. Aí o Messi vai ser infinitamente superior a qualquer outro déficit que pegar no planeta. O mano a mano não mexe isso. Então tu bota lá o Messi contra o Alupatric. O Messi é muito mais jogador. Então o Messi vai ganhar, o Alupatric, aí é um ponto. Só que na real não é. Então o mano a mano não mede isso. Não mede, por exemplo, a diferença que há entre o Marcelo e o René. Ainda que o René esteja jogando futebol bom demais. Mas não mede essa diferença. Então o mano a mano, eu acho que ele tem esse prejuízo aí. Mas o meu caso, por exemplo, Nino e Vitão, eu considero empate.